Tudo certo, Vitor? Tudo tranquilo, Jor, até você. Tá tudo tranquilo. A gente já fez umas gravações aí recentemente, mas não... Mas a gente não conseguiu parar pra conversar direito sobre nada, né? Verdade. E você... A gente já tava um tempo atrás, né, conversando com a Giovana e tal. A gente fez um post aqui no Instagram, como geralmente de sábado a gente faz um post com algumas dicas, né? E ela fez um com dicas de como se fazer um projeto de pesquisa, até dicas pra se fazer a pesquisa em si, falando o que é um objeto de estudo, como é que você delimita as coisas, você tem que ter um recorte de tempo, um recorte de espaço, que não dá simplesmente pra... Não sei, quero fazer uma pesquisa sobre a história do Império Inca. Porra, talvez você precise de umas duas vidas pra fazer isso, né? Então tudo tem que ter recorte, tudo tem que ser bem delimitado, se eu posso assim dizer. E aí foi um post que bombou bastante, teve muito compartilhamento, muita gente que salvou o post lá. A gente pensou, pô, a gente podia começar a fazer umas gravações falando especificamente de pesquisa, sobre o processo de pesquisa das pessoas, porque lá no Nota de Rodapé, pro programa da rádio, a gente entrevista pesquisadores e tal, mas a gente fala muito mais da vida deles, de outros processos, a gente não acaba falando com detalhes de um processo de pesquisa. E você, cara, você tem um processo de pesquisa muito legal, que é trabalhar com história em quadrinho, que é uma coisa bem fora da caixa do mundo de pesquisa, né? Principalmente dentro da história, né? E eu ia falar isso antes de te passar a palavra, que, na verdade, parece que não, assim, mas o meio acadêmico de história é bem conservador em relação às pesquisas, né? Então, sei lá, eu estudei futebol na graduação e no mestrado, e eu sentia bastante, assim, um certo estranhamento que, às vezes, se traduzia em preconceito por parte dos pares, ou até de professores mesmo. Como é que você chegou nessa ideia de usar quadrinhos como objeto de pesquisa? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Cara, você sabe que a trajetória da minha pesquisa, ela é muito interessante, né? Às vezes, eu brinco que é até mais interessante do que a pesquisa em si, porque eu tenho uma trajetória um pouco diferente da dos nossos pares na academia. Eu venho de uma graduação numa universidade particular, e depois disso, eu comecei muito cedo a dar aula no ensino superior. Eu virei professor do curso de História de uma universidade particular aqui de São Paulo, e isso meio que atrasou a minha entrada, o meu ingresso na pós-graduação, porque eu já estava dando aula no ensino superior, exigia uma dedicação monstruosa, e eu fiquei um tempão lá dando aula, e fui para fazer a pós-graduação, fui para o mestrado, muito mais por uma exigência da universidade mesmo. Os caras falaram, ó, precisa ter o mestrado. E eu vinha de uma área de pesquisa que era na literatura. Eu, quando fiz a minha especialização na PUC, eu fui atrás da... Acho que o Vitor está travado. Deu uma travada, né? Deu uma bela travada. Você falou que você foi atrás de alguém. Você foi atrás de quem? Então, eu, na verdade, eu estava estudando o Graciliano Ramos. Achava que ia fazer mestrado em literatura estudando o Graciliano Ramos, e aí chegou um momento que eu percebi que eu não tinha muito para acrescentar no que já tinha sido produzido, então eu estava meio desencanado de literatura. Aí um dia, eu fui preparar uma aula, Jonathan, olha isso. Eu estava dando um curso de História Contemporânea, e fui preparar uma aula sobre Guerra Fria. E eu não queria ficar naquela discussão, ou pelo menos nos exemplos tradicionais da Guerra Fria, falando do cinema, falando do filme do rock, sabe essas coisas? Eu não estava afim disso, né? E nessa minha pegada de literatura, eu falei assim, puta, deixa eu dar uma olhada em obras literárias que, de certa forma, dialogaram com essa temática aí da Guerra Fria. Então, eu fui... Travou de novo. O que aconteceu? Pronto, voltei. Pronto. Deu uma travada de novo. Você foi... Então, você pode continuar. Eu fui atrás, então, de pensar literatura e Guerra Fria. Estava pesquisando isso e estava na internet, e aí eu me deparei com uma dissertação de mestrado que discutia a Guerra Fria nas histórias em quadrinhos. E eu olhei e falei assim, cara, na história é isso. Na história. Aí eu olhei e falei, cara, que da hora isso, né? Eu, quando era moleque, eu era leitor de quadrinhos, mas depois parei, né? Então, baixei essa dissertação, comecei a ler, e aí aquilo me interessou. E, principalmente, me produziu um incômodo, né? Que eu acho que é isso que mexe com os pesquisadores. Eu li a dissertação do cara, e eu falei assim, meu, tem problemas metodológicos aqui nessa dissertação. Era uma pesquisa em que eu... Você ficou criticando a dissertação do Mano? Fiquei, cara. Fiquei. Eu fui fazendo a leitura, e eu fui percebendo que, na verdade, o cara, ao ler as histórias em quadrinhos, ele estava lendo elas como se ele estivesse lendo uma obra literária. Ele pouco discutia a relação entre texto e imagem que as histórias em quadrinhos demandam. Ele lia o enredo da obra e tirava as conclusões a partir disso. E aí, isso me gerou o tal do incômodo. Eu, praticamente, esqueci a minha aula de Guerra Fria naquela semana, e fui para a internet e comecei a fazer levantamento bibliográfico do que já existia sobre história em quadrinhos na nossa área de história. E aí, foi a partir desse primeiro incômodo, desse incômodo inicial, que eu acabei saindo da literatura, que era o meu intuito primeiro de pesquisa, e acabei migrando para as histórias em quadrinhos. Então, foi mais ou menos uma trajetória, assim, diferente. Eu não tive um orientador que dividiu comigo a pesquisa dele, e falou assim, ó, tem uma coisa para você fazer aqui, tem essas fontes. Foi meio que preparando uma aula mesmo que surgiu esse interesse por pensar os quadrinhos dentro da história. E, bom, caso assim, como a gente estava falando, que tem um certo tradicionalismo, assim, no mundo acadêmico, principalmente no curso de história, como é que isso virou um projeto de mestrado? Porque esse é o ponto, isso virou depois um projeto de pesquisa, essa sua curiosidade, esse incômodo. Como é que isso virou e como é que foi a resistência das pessoas acerca do tema? Antes da gente falar de delimitações e tal, mas só para a gente entender um pouco dessa experiência. Então, foi assim, depois que eu passei a me interessar pelos quadrinhos, eu comecei a ler o que tinha e não era muita coisa, a gente está falando aí de 2012, mais ou menos, 2013, tinha pouca produção. O incômodo, ele foi se desenvolvendo à medida em que eu fui lendo outras pesquisas, algumas eram melhores, outras um pouquinho piores, mas eu ainda não tinha um objeto, eu não tinha qual quadrinho eu vou estudar, isso eu não tinha encontrado ainda. E aí eu me deparei com um artigo publicado em um simpósio da Ampu, que estudava uma série de histórias da Marvel Comics chamado Guerra Civil. Então, uma das histórias mais famosas da Marvel nos anos 2000, que depois virou até a adaptação do filme. E aí, nesse artigo, nessa apresentação da Ampu, o autor, junto com a orientadora dele, fazia uma leitura que era diametralmente oposta do meu entendimento da obra. E aí eu falei assim, ah, beleza, é isso aqui que eu vou estudar. Basicamente, o que você estava me falando é que tudo que norteou a sua pesquisa foi raiva e ódio. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Eu queria arrumar confusão acadêmica. Justo, justo. Eu acho nobre. E aí, eu peguei a série inicial da Marvel, eram sete edições, peguei ela lá e comecei a estudar. E, basicamente, a trama, ela é muito simples, tá, João? Você conhece essa história? Você chegou a ler? Qual da... O Guerra Civil da Marvel? Sim, eu tenho aqui. Eu tenho aqui e tenho os dois livros que analisam o Guerra Civil. Eu gosto bastante dessa série. Então, basicamente, pra quem tá assistindo a gente, a trama, ela é muito simples, né? Você tem um atentado, um atentado terrorista ali, por parte de um supervilão, e aí, a partir disso, é aprovada uma lei de registros que obriga os super-heróis a se registrarem, virarem funcionários do governo, e os super-heróis se dividem em dois grupos, os que são a favor da lei, os que são contrários, né, o Capitão América de um lado, o Homem de Ferro do outro, esse é o plot aí pra... pro grande debate que a série vai propor. É... super-heróis vão entrar em conflito e o conflito termina com a vitória do Homem de Ferro, o grupo a favor da lei de registros. Essa obra, ela foi escrita no pós-11 de setembro. Então, ela traça ali uma grande metáfora pra aquilo que tava acontecendo nos Estados Unidos depois dos atentados. É... As políticas da administração do George W. Bush. E esse artigo que eu tinha ali do Dan Poo dizia que a Marvel tava se posicionando a favor do governo, a favor do Bush, a favor dessas medidas que violavam os direitos civis da população. E eu achei aquilo muito estranho, né, o argumento dele era como o Homem de Ferro que tava a favor da lei saiu vitorioso na série, portanto a Marvel estaria do lado do governo. Só que a Marvel, cara, historicamente, ela é uma editora mais alinhada com os valores democratas e não com os valores republicanos. Então esse foi o meu primeiro estranhamento, né, e aí de novo veio aquele problema de ordem metodológica, né, o cara achava que ele tava, que o quadrinho é só o enredo. Então eu usei a minha pesquisa e eu decidi fazer uma delimitação a partir do seguinte ponto. Como a editora Marvel Comics, essa era a minha pergunta que estabelece aí a delimitação do tema. Como a editora Marvel Comics se posicionou sobre a política dos Estados Unidos pós 11 de setembro por meio das suas histórias em quadrinhos? Foi essa a pergunta que eu levantei. Você então partiu da sua pesquisa por essa pergunta? Por essa pergunta. Era isso que eu queria responder. Qual era o posicionamento da Marvel Comics? Então, foi assim que eu consegui fazer a delimitação do meu tema. Então, olha só, eu já tinha um objeto, as minhas fontes eram um conjunto de histórias em quadrinhos publicadas no final de 2006 e no início de 2007. E por que esse recorte? E por que esse recorte 2006-2007? Porque foram as datas de publicação da série Guerra Civil. Ela foi publicada mensalmente, apesar dela ter tido atrasos de alguns meses em algumas publicações. Então, ela levou quase um ano para sair, mas é da primeira data de publicação, o primeiro volume da série Guerra Civil até o último volume publicado em 2007. Então, eu peguei esse recorte que mostrava ali onde essas políticas adotadas pós-11 de setembro já estavam em vigor. Eu poderia ter usado outras fontes, Jonathan, para discutir um problema parecido, porque a cultura pop como um todo, ela foi muito influenciada por esse clima antiterror pós-11 de setembro. Você tem séries como 24 Horas, sei lá, tem um monte de série disponível aí na Netflix que surge nesse cenário repercutindo sempre esse clima de tensão, Al-Qaeda, terrorismo, né? E eu fiz um recorte específico de trabalhar com esse conjunto de fontes das histórias em quadrinhos da Marvel Comics. Não estudei, por exemplo, a principal rival da Marvel, que é a DC Comics. Eu fiz a exclusão dos quadrinhos publicados pela DC. que, aliás, mais cedo, antes da nossa entrevista, eu estava lendo aqui o ódio do Batman. Eu estou colecionando aqui, eu peguei aquela série de colecionáveis de HQs do Batman e eu estava lendo. Só que isso é bom pra caramba. Não, não, bom pra caramba. E aí, assim, eu fui montar o projeto e eu tinha pouca experiência, né? Você quer que eu conte umas histórias de bastidor aí do ingresso no mestrado? Ah, conta-se, fofoca é sempre bem-vinda aqui. Conta. Então, tá bom. Eu participei da seleção pro mestrado tanto na PUC quanto na Unifesp. e aí tinha feito a prova, a prova escrita, aparentemente tinha tido uma pontuação alta nas duas provas e fui fazer a entrevista na PUC. Eu fiz a entrevista na PUC, cara, eu saí de lá matriculado, assim. A coordenadora do programa na época me entrevistou, pirou na minha pesquisa, falou que o meu projeto de mestrado ia virar referência dentro da PUC, que ela mesmo queria me orientar. Saí assim da entrevista. Ah, que beleza, né? Vou fazer o mestrado, então. E fui fazer a entrevista da Unifesp sem nenhum tipo de conhecimento, não conhecia nenhum dos professores, não tinha vínculo nenhum com a Unifesp naquele momento. E três professores participaram da minha banca, né? Dois deles praticamente não abriram a boca, né? E um o terceiro, né? Um professor que na pesquisa dele é diametralmente oposta a quem estuda o tempo presente, né? Puta, ele acabou comigo na entrevista. O pior é que eu já imagino quem é que foi essa pessoa. Jonathan, ele acabou comigo, sabe? Puta, eu lembro que ele fez uma pergunta assim e falou pra mim, por que o seu trabalho é um trabalho de história e não um trabalho de sociologia? e na época, eu lembro que eu saí da entrevista puto, cara, puto da vida, falando, meu, a minha vontade era falar pra ele, Ué, se você não lê o Mark Block não sou eu que vou te explicar, né? Quando, na verdade, ele tava fazendo uma provocação, né? Ele tava fazendo o papel dele É legal você falar isso porque, assim, pro pessoal que tá começando com a pesquisa e essas lives, esses vídeos vão ser mais dedicados a eles, é pra eles entenderem uma ideia de que a gente cria um vínculo com o nosso projeto de pesquisa que é, às vezes, até irracional. Irracional, eu digo no sentido de que é o filho mesmo, a filha nossa que a gente não consegue receber, existe um processo de maturação pra gente conseguir aceitar certas críticas ou certos questionamentos que, a priori, a gente não consegue, né? É difícil isso. Tá me ouvindo, Vitor? Não, perdemos o Vitor. Vamos esperar o Vitor destravar agora pra gente. Oi, Vitor, agora você voltou. Não, ou você não voltou, não sei. Voltei, hoje a internet tá... Hoje tá foda. Eu tenho certeza que a sua internet, ela tá sendo usada pelo governo Bolsonaro pra boicotar ciência. Então, eu tinha falado aquela coisa da gente levar um tempo de maturação pra conseguir assimilar certas críticas da nossa pesquisa. E aí, olha que coisa bacana, porque depois, quando eu ingressei no programa, eu fui saber os bastidores, né? De como é que foi a minha entrada. Então, eu não vou revelar nomes, né? Mas, parece que os professores pegaram ali os trabalhos que eles tinham maior afinidade e o meu, evidentemente, sobrou na mesa, né, Jonathan? Ficou lá porque ninguém queria orientar uma pesquisa sobre história em quadrinhos. E aí, me disseram que chegaram pra minha orientadora e falaram assim, ah, pega você. E ela disse, não, eu não entendo nada de história em quadrinhos. Temos uma outra travada agora. A audície está caindo. Descongela, Vitor. Meu, saí do Wi-Fi. Pronto, saí do Wi-Fi. Troquei o Wi-Fi. Exato. Esse Wi-Fi do governo aí que você está usando, está boicotando. Você falou que a sua orientadora falou que não entendia nada de quadrinhos e... Ela nunca tinha estudado quadrinhos, nunca tinha orientado ninguém com quadrinhos. A sua orientadora, você pode revelar o nome? A minha orientadora, eu posso. Tá bom. A professora Ana Nemi, né, que foi, que foi muito legal comigo na orientação, mas naquele momento ali ela não me conhecia, não tinha por que aceitar uma pesquisa dessa. E aí, esse professor que estava na banca me entrevistando, que eu falei que acabou comigo e que eu achei que eu não ia fazer mestrado por causa dele, né, me disseram depois que foi ele quem chegou para ela e falou assim, Ana, eu estava na banca, pode pegar que o moleque é bom, ele vai fazer, ele vai voar sozinho na pesquisa, pode pegar. E se ele não tivesse feito isso, possivelmente eu não teria entrado no mestrado, porque eu não tinha ninguém para orientar a pesquisa. Então, olha só que situação, né, eu saí da entrevista querendo esganar ele e hoje, poxa, eu considero ele um bom amigo, né, já jantamos junto, né, mas saí da entrevista pronto para cortar o pescoço dele e depois foi ele quem salvou o meu ingresso no mestrado, né, então... O que é uma coisa interessante, eu acho que até falar para o pessoal, acho que mais até para o pessoal de iniciação científica, porque geralmente o pessoal de iniciação científica é quem vai atrás do orientador, né, e não num processo de mestrado em que você é escolhido. Mas acho que é interessante falar, esse lance de orientação, que muitas das pessoas têm alguns problemas, às vezes, de começar uma pesquisa por achar que não vai ter orientação para ela, tipo, ah, pô, nenhum professor, o professor do meu departamento trabalha com esse tema, e na verdade, às vezes, essa é uma realidade de muitas pesquisas que você precisa buscar certas adaptações, você talvez nunca vai encontrar um orientador, orientadora que trabalhe exatamente com o que você quer, e, enfim, são as possibilidades de pesquisa, tipo, eu tenho certeza que, por exemplo, você está falando da questão da Ana Neme, que não trabalhava, que nunca trabalhou com quadrinhos, ela às vezes tinha um diálogo com literatura, mas, e que às vezes é assim que vai ser, e que isso não pode ser algo que impeça a pesquisa, ou que seja um limitador da pesquisa, né, você podia falar um pouquinho da questão da orientação da sua pesquisa, como é que, como é que, sei lá, suas expectativas, como é que foi, o que superou a expectativa e o que acabou não acontecendo? Ó, vou te contar uma história que eu acho bem legal, porque, num primeiro momento, eu estava muito preso a essa situação aí da Marvel Comics e na relação dela com o Partido Democrata e o Partido Republicano, eu tive uma das minhas ideias durante a pesquisa, era mapear a venda da série Guerra Civil nos Estados Unidos. Lá eles têm as comic shops, né, e eles têm uma única distribuidora, então, uma única distribuidora distribui quadrinhos para os Estados Unidos todo. Então, na minha cabeça, era muito fácil, eu entrava em contato com os caras, eu queria pedir um relatório da venda da série nos Estados Unidos, e tentar cruzar isso com o mapa eleitoral dos Estados Unidos, saber se a série teve maior popularidade entre os Estados Democratas ou entre os Estados Republicanos. E eu achei que isso era fundamental para a minha pesquisa, né. Pô, entrei em contato com os caras, os caras me cobraram, Jonathan, uma fortuna para produzir esse relatório para mim. Algo que, sei lá, eles devem ter no sistema deles, eles apertam dois enters e eles geram essa informação. Os caras cobraram uma fortuna em dólar e, no final das contas, eu tive que abandonar isso. Eu gastei, sei lá, meses nessa de conversa com eles, pede, os caras vão ver a informação, até os caras cobrarem esse valor, que era exatamente para não me dar o documento que eu queria. Então, assim, eu tinha uma expectativa de alguma coisa que eu queria ter feito na pesquisa e que, se você ler a dissertação hoje, tem nada, eu nem menciono isso, virou história de bastidor, porque simplesmente não deu certo. E, ao longo da orientação, por exemplo, a minha relação com a Ana sempre foi muito boa, a Ana é uma pessoa muito bacana, muito íntegra, mas ela não entendia de quadrinhos. Ela foi estudar e foi aprender quadrinhos no processo da minha orientação. Então, era sempre uma orientação de ordem teórica, então ela falava assim, ó, você precisa pensar nesse autor, aí alguma questão metodológica que eu estava comendo bola, ela fazia um apontamento para mim. Então, nesse processo, a pesquisa nem sempre toma os rumos que nós queremos. eu até costumo dizer o seguinte, no final da minha dissertação, acabou surgindo algo que eu considero a cereja do bolo. E isso, Jonathan, só surgiu por um acaso, por um acaso total, assim. Eu fiz a pesquisa sem bolsa, então eu tinha prazo ali para pesquisar, não tinha nenhum tipo de cobrança nem da Ana, nem do departamento, né? E estava programado para eu fazer o depósito na metade do ano de 2016. Eu deveria depositar para defender no segundo semestre. E a Ana, ela passou o primeiro semestre de 2016 fora do Brasil, fazendo pesquisa, né? Então, o que aconteceu? Eu precisei antecipar o meu depósito para defender antes da viagem dela. Só que eu fui avisado disso tipo, aos 48 do segundo tempo, entendeu? Acontece. Eu tinha ido, eu tinha ido no final, no final de dezembro, eu tinha ido para a Itália e eu passei 30 dias na Itália turistando e estudando o Renascimento lá. Fiz a rota toda do Renascimento, pá, fiquei, né? E estava tranquilão. Ia voltar no final de janeiro, eu tinha o primeiro semestre. Quando eu voltei no final de janeiro, eu recebo a mensagem, ó, você precisa depositar no final de fevereiro para defender em março porque a Ana vai viajar. Nossa, cara. Aí eu sentei desesperado para... Só um recado para o pessoal, orientadores e orientadoras, não planejam a vida deles pensando em vocês. Tenho isso em consideração. aí, assim, eu sentei e eu fiquei um mês escrevendo minha dissertação. 30 dias com a bunda na cadeira, entendeu? Eram 4, 5 horas todo dia para dar conta de fazer o depósito no prazo. E por que eu estou contando isso? Porque eu, ao longo da pesquisa, eu acho que eu consegui construir uma argumentação que mostrava que aquele artigo da Ampu que eu mencionei anteriormente estava equivocado. Eu, a partir dessa análise de texto e imagem, eu fui mostrando como a editora construiu um posicionamento político que estava alinhado com as ideias dos democratas e não do governo do Bush naquele momento. Só que foi só por conta desses meus 30 dias na Itália que eu encontrei o que eu considero ali a cereja do bolo. Então, no final da história, é uma pena que eu não consigo compartilhar as imagens aqui para mostrar. Eu vou dar um spoiler enorme aqui para a galera. O final da Guerra Civil termina com a morte lá do Capitão América. E a página que encerra essa revista é essa daqui. Está dando para ver que tem o Capitão América deitado numa maca? Está invertido, mas dá para ver. O Capitão América está deitado numa maca e o braço dele está caído para fora. E essa imagem do braço do Capitão América caído para fora é uma representação ou pelo menos ela é inspirada na representação da iconografia cristã. Então, a gente tem inúmeras imagens do Cristo sendo retirado da cruz que reproduzem essa característica. E eu só percebi isso porque eu tinha acabado de voltar na Itália. Isso não estava no plano da minha dissertação. Caraca! Nossa, eu arrepiei aqui ouvindo isso. Cara, eu fiquei 30 dias lá vendo isso. Quando eu voltei e peguei as minhas fontes de novo e sentei para escrever, eu bati o olho nesse quadro e falei assim, olha os caras representando o Capitão América como se fosse Cristo. E é uma puta sacada a sua pesquisa. dá para dizer que sua pesquisa teria completamente um outro tom sem essa... Completamente. Completamente. Então, quando eu inseri isso no final da pesquisa, eu reforço toda a argumentação que eu construo ao longo da dissertação, mas eu falo assim, olha, como é que uma editora constrói uma representação do Marte, do Capitão América como um Marte aproximando a imagem dele à imagem de Cristo e ela está do lado do Homem de Ferro? Cara, isso não existe. na cultura ocidental isso não existe jamais. Então, olha como algo que foi extremamente importante para o resultado final da minha pesquisa surgiu porque eu fui para a Itália passar férias com a minha esposa e ficar 30 dias estudando o Renascimento lá. Do contrário, talvez eu não tivesse visto esse quadro, que é um detalhe dentro do conjunto de fontes que eu trabalhei e não tivesse tido essa sacada e essa construção. Nem sempre na... Estou contando isso para dizer para quem está assistindo a gente, começando a pesquisa, que muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, a pesquisa não está no nosso controle. As coisas vão aparecendo à medida em que a gente vai desenrolando as fontes. você sabe que eu ouvi há um tempo atrás uma historinha que sintetizava muito bem isso de mostrar... Eu mostro uma certa especificidade do trabalho do historiador, que ele fala pensando numa cidade... Vocês vão falar o seguinte, o cientista político ele nunca entra na cidade, ele sempre passa na estrada, ele olha a cidade por fora, ele sobrevoa, mas ele não entra na cidade, ele fica lá em volta. O antropólogo, ele entra na cidade e já vai para a periferia, que é lá que ele quer resolver os problemas dele. O historiador, ele entra na cidade, vai para o centro e depois de umas duas semanas ele percebe que não era para ele estar ali, que ele tinha que estar em outro lugar. Então, tipo, a nossa pesquisa ela tem muito disso e eu acho que o que você falou assim é sensacional, porque, cara, aonde é que você ia imaginar que uma pesquisa sobre representações, pensando na Guerra Fria, quadrinhos, como é que você ia chegar numa representação estética do Renascimento, sabe? Pois é. Então, são caminhos que, de fato, a gente não está preparado e a gente começa a se pensar, começa a pensar de outras pesquisas que a gente já fez, as coisas que talvez a gente não conseguiu captar por não ir povoar esses outros lugares, por não chegar a essas outras informações. Então, a ideia de conexão, ela é muito grande. Cara, eu fico arrepiado você contando isso. assim. Eu hoje, até, hoje, em qualquer lugar que eu vou e eu apresento a pesquisa, esse final, ele é sempre muito impactante. Você vê na cara das pessoas, falando, caramba, como é que você descobriu isso? E foi por uma conjunção de fatores que, na verdade, estavam fora do meu controle. Eu comecei, o recorte inicial da minha pesquisa era trabalhar somente com a série principal do Guerra Civil, com sete histórias. Quando eu terminei a dissertação, eu tinha estudado cem revistas. porque tinha aquilo que nos quadrinhos a gente chama de tie-in, que são aqueles nós. Então, a série, ela se desenvolve num arco principal, mas ela vai repercutindo nas outras publicações da editora. Então, os títulos do Homem-Aranha, do Capitão América, dos Vingadores, na época, todos eles estavam repercutindo os eventos da série. Então, eu comecei achando que eu ia estudar sete quadrinhos e no final foram 116, se eu não me engano. E muitas das informações mais importantes que serviram para a minha pesquisa não foram tiradas das sete revistas originais que estavam no meu projeto, mas foram essas outras fontes que foram sendo incorporadas no decorrer da pesquisa. Eu acho que isso é muito bacana também da gente pensar. Sim, com certeza. A André, ela fez uma pergunta aqui que, na verdade, acho que é para onde a nossa conversa tem que seguir mesmo. Ela perguntou aqui Victor, que material você usa sobre metodologia do trabalho científico? Então, vamos lá, acho que isso é uma questão importante e vamos tratar um pouco dela aqui. Você teve que tratar de uma metodologia específica para trabalhar com quadrinhos que, eu posso, acho que, talvez afirmar com uma certa certeza, não é uma metodologia que você chegou a trabalhar na sua graduação que talvez um professor de teoria da história te ensinou. Então, vamos falar o seguinte, pensando em, você trabalhou com conceitos que eu acho que essa é a grande contribuição da Ana Neme na sua pesquisa, eu sei o que você diz, né? Mas, como é que foi, então, pensar a metodologia de trabalho científico que você tinha aprendido na graduação e quais foram as metodologias que você usou para trabalhar com quadrinhos e como é que você chegou nessa bibliografia aí? Então, como a gente estava conversando lá no início, existe muito pouca, existiam, pelo menos naquele momento, poucas pesquisas na área de história, né? Então, eu tinha um aporte teórico, metodológico para essa fonte na área de história que era, sei lá, era muito restrito, né? Então, eu tive que correr para outra área, Jonathan, que era onde você tinha mais produção sobre quadrinhos, que é na área de comunicação e literatura, estudos literários e tradução. Então, essas áreas do conhecimento já tinham um volume maior de pesquisas utilizando a mesma fonte que eu ia utilizar. Então, eu precisei fazer ali um grande híbrido de entender como é que essas áreas lidavam com essa fonte e me apropriar de algumas dessas ferramentas. Por exemplo, existe uma vasta produção que discute os elementos que compõem uma história em quadrinhos. Para a gente, aqui no Brasil, a gente chama tudo de gibi, mas gibi, história em quadrinhos, graphic novel, são coisas diferentes. Você tem tira, você tem charge, você tem cartoon, tudo isso. Isso é um ponto importante para quem está pensando nesse tipo de pesquisa. É você diferenciar esse tipo de material. O que é graphic novel, o que é HQ, o que é tirinha, porque elas produzem um tipo de discurso que é preciso ser visto por diferentes olhados. Exatamente. Exatamente. E aí a gente começa a dialogar com os nossos referenciais teóricos da história. Vou dar um exemplo, que é o caso do Chartier, quando ele diz para a gente que a materialidade dos impressos determina a forma como eles são produzidos. Então, isso está lá, a gente estuda isso, faz parte da nossa formação de historiador. Eu estou trabalhando com um tipo de impresso que não necessariamente é o que o Chartier, não necessariamente não, que não era o que o Chartier tinha em mente quando ele discutiu. Mas eu posso trazer isso para a minha fonte e eu posso pensar. Então, as tiras, as charges, elas circulam em espaços menores, normalmente ali de três quadrinhos. Então, isso produz um efeito de leitura diferente. Quando eu pego um gênero de super-heróis, ele está sendo feito sob uma lógica de produção de massa, da indústria cultural. Então, isso também tem as suas limitações. Quando eu pego uma graphic novel autoral que o cara leva dez anos para produzir ela, contando a história dele, a história do pai dele, sei lá, ela está diante de uma outra materialidade e, consequentemente, elas circulam em espaços diferentes, elas têm públicos diferentes. Então, a gente vai pegar esses elementos que são produzidos em outra área que já trabalha com essa fonte, então, na comunicação, por exemplo, como eu estava dizendo, eles têm vários estudos que me dizem qual a diferença de formato de um quadrinho para o outro, o papel dos balões, as linhas cinéticas dos personagens, o papel da cor, a diagramação de uma página. Então, eu fui entender tudo isso que eu chamo de parte técnica do quadrinho para criar ferramentas para analisar para analisar uma página pensando ela numa perspectiva histórica, pensando ela na relação que ela mantém com o contexto dela, para pensar ela numa relação temporal. Então, um dos pontos que eu considero um diferencial da minha dissertação é que eu volto lá para, em um dos capítulos, eu volto para traçar a trajetória da Marvel Comics no tempo. como é que ela foi se posicionando politicamente no decorrer do tempo até chegar no 11 de setembro. Entendeu? Então, são elementos do nosso arcabouço teórico-metodológico que a gente incorpora para a pesquisa. Tá, cara, isso é incrível, porque isso mostra como, às vezes, uma graduação não dá conta de te preparar para qualquer tipo de pesquisa. Porque, claro, na graduação os cursos são formados por recorte. E eu estou falando isso um pouco porque, às vezes, eu já ouvi de pessoas uma ideia do tipo, putz, mano, eu acho que nada a ver com o meu projeto de pesquisa que eu estou pensando porque, sei lá, é muito viajado e tal. E, às vezes, ele não é viajado. Às vezes, de fato, os recortes que você teve acesso para a sua graduação não dão conta de trabalhar essa metodologia. Então, você, de certa forma, teve que fazer um trabalho autodidata. aí, né? Isso, isso. Eu tinha um arcabouço, por exemplo, que vinha da literatura, da minha aproximação e de como a história lidava com a literatura. Só que o aspecto literário dos quadrinhos, ele é só um. Eu precisava de um outro referencial, que era esse referencial das imagens, como é que as imagens se articulam com o texto dentro das histórias em quadrinhos. e isso eu não tinha estudado na graduação e, tampouco, tinha grande referência dentro da historiografia. Então, eu tive que estabelecer, abrir um campo de diálogo com esses teóricos da semiótica, com esses teóricos, com os teóricos dos quadrinhos mesmo, né? O Will Eisner, Scott McLeod, o Thierry Gronston, que são os caras que pensam como um quadrinho é produzido, como é que você cria sentido no quadrinho, o autor de um quadrinho, ele controla a velocidade com que o leitor lê uma página por meio da diagramação dos quadros. Então, se ele quer fazer uma leitura mais dinâmica, ele pode diminuir a quantidade de textos, ele pode aumentar o tamanho dos quadros, ou ele pode diminuir o tamanho dos quadros e mudar a disposição deles na página para atrapalhar a nossa forma de leitura, para que a gente se prenda mais aos detalhes. Então, eu tive que buscar esse arcabouço todo em outro lugar porque eu não ia encontrar isso nos teóricos da história, né? Você usou o Panofsky na sua pesquisa? Usei, usei. O Panofsky foi fundamental. E aí, essa experiência que eu tinha como professor universitário naquele momento me ajudou demais porque eu era professor de história da arte, né? Era uma das minhas disciplinas na universidade. Então, essas referências da história da arte, iconografia, iconologia, você passar da descrição para os sentidos, tudo isso, eu me apropriei disso para poder fazer a discussão dos quadrinhos. Bom, e já aproveitando a hora, bom, na verdade, tem uma pergunta aqui primeiro. Victor, comenta que você desenvolveu uma disciplina pensando nessas linguagens na graduação. Ah, como é que foi essa experiência aí? Então, eu acabei trabalhando com uma disciplina, Jonathan, que era uma disciplina de prática de ensino e que a gente só mantinha o nome dela de prática de ensino para ela ocupar o espaço das disciplinas pedagógicas na grade, né? Mas era uma disciplina de metodologia, era golpe, era golpe. Mas era uma disciplina de metodologia chamada prática de ensino em história e linguagens e eu passei a discutir com os meus alunos na graduação exatamente como o historiador lida com a especificidade de cada uma dessas fontes. Então, no semestre a gente estudava literatura, aí a gente lia Xalube, por exemplo, né? A gente estudava cinema, a gente estudava fotografia, né? E aí eu comecei a incluir as histórias em quadrinhos, né? Então, já fazia parte ali da minha pesquisa e eu comecei a apresentar para os meus alunos metodologicamente como é que você podia trabalhar com as histórias em quadrinhos na história. Hoje, a Ana na Unifesp deve ter, sei lá, três ou quatro orientandos que pesquisam história em quadrinhos, né? Então, ela abriu essa porta para mim lá na Unifesp e hoje a gente tem várias outras pesquisas surgindo na área. E isso é uma coisa muito legal quando você faz uma pesquisa, é depois perceber o quanto aquela área cresceu, né? O quanto... Parece que o que eu vou falar tem um pouco a ver com a vaidade, mas não é nem tanto isso. É muito legal quando alguém chega para você e fala assim, cara, aquele teu trabalho lá sobre tal coisa, me incentivou bastante a estudar esse tema e tal e... E assim, por mais que pareça que você fique envaidecido, não é esse o ponto, mas é muito interessante você ver o amadurecimento de um campo que talvez quando você começou ele era muito mais defasado, muito mais... Enfim, com espaços vazios e é interessante ver que por mais que... Eu falo isso assim, porque por mais que às vezes você pense que a tua pesquisa pode não ter contribuição nenhuma e é um pensamento que eu acho que a solidão do mundo acadêmico traz para a gente, você às vezes não tem ideia do que pode significar uma pesquisa tua e eu falo assim, às vezes uma pesquisa de iniciação científica, uma dissertação de mestrado, você não precisa fazer um doutorado para isso, às vezes uma pesquisa que você faz é um pontapé para outras pessoas, então a construção desse mundo científico ele é sensacional e muito gratificante nesse aspecto. Você recebe muita mensagem, Vitor, de gente assim, cara, putz, vou começar a estudar história em quadrinho porque... Um monte, Jonathan, um monte. Outro dia eu achei, sei lá, estava lá no Google Books, eu achei um livro publicado na Bahia depois de um congresso na história que os caras estavam citando a minha pesquisa e eu não tinha a menor ideia disso, né? Eu sei que a gente está com o tempo aí cronometrado, mas você falou da iniciação científica que eu acho legal. Quando eu estava na universidade, eu orientei uma pesquisa de iniciação científica e eu tinha lido um artigo escrito por um professor da ECA em que ele fazia um levantamento das pesquisas sobre histórias em quadrinhos dentro da USP. Então, ele foi lá na base de dados do Dédalus, levantou tudo e fez uma leitura lá. E aí eu sugeri para uma aluna minha que queria fazer iniciação científica que a gente ampliasse, pegasse a mesma ideia, a mesma metodologia que ele usou no trabalho dele lá na USP, só que a gente fizesse isso a nível nacional. Então, ela fez um trabalho de levantamento de dados muito interessante do que vinha sendo produzido sobre quadrinhos e deu uma travada. Deu uma travadinha. Sobre o que vinha sendo produzido sobre quadrinhos nas universidades estaduais e federais do país. E aí, a gente fez uma análise, a gente gerou gráficos, então, década após década, quantas pesquisas tinham em cada região do país, a gente comparou na área de história com a comunicação, com a letras, com a pedagogia, e aí fizemos um artigo de iniciação científica, cara, bonitinho, assim, bem feitinho. Hoje em dia, esse artigo é citado por praticamente todo mundo que quer fazer pesquisa com quadrinhos. Porque quando o cara vai fazer a justificativa dele, ele vem nesse nosso artigo, que foi publicado, e ele usa isso, ele usa os dados que a gente levantou e era uma pesquisa de iniciação científica que não tinha lá muitas pretensões, né, de ocupar o campo, não sei o que lá. A gente publicou e hoje é um dos trabalhos, esse trabalho de iniciação científica dela que eu escrevi em coautoria, às vezes é até mais citado do que a minha dissertação. Olha aqui, que coisa, né? Então, para quem está começando, eu acho que isso é uma dica importante, né? Você não tem que inventar a roda, mas também você não tem que achar que a sua pesquisa não vai valer nada porque é uma pesquisa de IC. Esse artigo que você está citando, que você fez com a sua aluna, por acaso, o nome dela é Caroline Gentil? Isso, é esse mesmo. Ah, eu li, então, eu li esse artigo porque, assim, eu não conhecia o Vitor muito bem, a gente tinha contato de rede social, né? E a gente ia fazer uma entrevista com o Richard Evans para o Interlocuções e a Verônica falou, não, olha, tem um colega, acho que você não conhece bem, ele está sempre comentando nas redes sociais, ele é super ativo, ele é muito bom, ela falou que é o Vitor, Vitor Calari. E tal. Eu sou uma pessoa muito desconfiada, Vitor. Então, assim, eu fui puxar sua capivara por aí e aí eu deparei com esse artigo que você escreveu e eu achei sensacional, você fez, cara, que muito legal, tipo, você repensar métodos de se fazer história, sabe? De se produzir uma pesquisa, isso é muito demais. Então, assim, eu recomendo muito o que o Vitor produz e escreve, inclusive, até fazer esse momento já, ah, o Vitor publicou um livro chamado Guerra Civil, Super-Heróis, Terrorismo e Contra-Terrorismo nas Histórias em Quadrinhos. Esse daí. Que, aliás, eu encomendei o meu e eu vou mandar um e-mail xingando a Amazon porque ele não chegou ainda. Mas na Amazon ainda tem em estoque. Mas é uma área que, assim, eu acho fascinante, cara, quando você... Porque as pessoas podem achar que não, mas é muito difícil quando você tem um objeto de estudo que é um objeto que está muito envolto na sua vida pessoal. Eu falo isso porque eu pesquisei futebol e, assim, foi sempre muito difícil fazer aquele distanciamento, sabe, daquele seu objeto de entretenimento de um objeto de pesquisa. Pensando que, cara, porra, eu não posso olhar com o olhar romântico. Você vai ler Guerra Civil, eu adoro quadrinhos, cara, você não vai ficar lendo para se divertir pensando, nossa, olha o braço do Capitão América ali para fora fazendo claramente, sabe, puxando o Renascimento para a sua leitura. Não, você vai ter um outro olhar completamente diferente. Eu não estou nem falando mais raso, mas ele é diferente. E é um tipo de pesquisa que eu aplaudo, assim, quem faz e que eu acho que eu vivi na pele um pouco porque o distanciamento é uma coisa difícil. Você olhar para o seu objeto de pesquisa e não olhar mais aquela coisa que você gosta para se divertir. Foi difícil isso para você? Para mim, não foi tão difícil, Jonathan, porque eu não sou um leitor e um fã de quadrinhos. eu fui na infância, parei de ler quadrinhos e os quadrinhos voltaram para a minha vida como objeto de pesquisa. Então, eu tenho algumas facilidades porque o meu irmão é um dos maiores colecionadores de quadrinhos do Brasil. Ele foi seu arquivo, né? Foi, foi. Ele é ainda hoje, Jonathan, olha só que coisa. Eu comecei agora, estou no meio de uma outra pesquisa que está destoando um pouquinho ali do meu doutorado. Eu, sei lá, me interessei ali por um tema, né? Então, estou fazendo uma curva na minha pesquisa de doutorado. E aí, eu queria voltar para escrever um pouquinho sobre esse universo de super-heróis. Eu ligo para ele e falo assim, eu quero os quadrinhos que tratam desse tema. O cara é uma enciclopédia. Entendeu? Ele me devolve e fala assim, ele sabe as datas, ele sabe tudo, entendeu? Aí eu vou atrás, pego esses quadrinhos e vou desenvolver a pesquisa. Mas, é fato que isso me dá um atalho gigante porque o cara já leu tudo, né? Já leu todos os quadrinhos que você pode imaginar. Então, eu estou fazendo uma discussão agora sobre representação do trauma nos quadrinhos. Isso, por si só, daria uma dissertação, uma pesquisa, uma tese. E eu quero condensar isso num artigo para publicar no ano que vem. Eu liguei para ele, dei a especificidade, especifiquei, na verdade, aquilo que eu queria e, porra, ele me devolveu uma lista monstruosa de... Falou assim, vai atrás desse, vai atrás desse, vai atrás desse. Todas as histórias que você pode imaginar. Então, agora eu vou fazer o levantamento das fontes. Aí eu faço a parte da pesquisa mesmo, da análise das fontes. Mas não tive essa questão do distanciamento porque eu não sou um leitor de quadrinhos, eu não sou um fã de quadrinhos. Você já começou a pesquisa distanciado, né? Esse é o ponto. Já comecei, já comecei. Mas, principalmente, na minha área, Jonathan, de quadrinhos, de pesquisadores de quadrinhos, é triste, assim. É assustador ver como muitos dos pesquisadores não têm esse distanciamento, eles não são capazes de fazer esse olhar crítico. Eles são fãs, eles compram o discurso do fã, é complicado. Eu imagino que no futebol seja muito parecido, né? No futebol é complicado porque não existe uma pessoa que estude futebol que não goste de futebol. Então, esse é um problema, assim, você romantizar um pouco o seu objeto de estudo. É uma coisa que a gente... Eu dei um curso agora sobre história política do futebol e a maioria dos alunos eram já pesquisadores e pesquisadoras, né? Dessa área. E eu percebo, assim, como é uma questão para eles, é uma dificuldade, às vezes, para eles, assim, conseguir produzir uma certa crítica esquecendo que você... que aquele é seu time, que você acompanha aquilo desde sempre e que, às vezes, a crítica, ela é um pouco pesada. Enfim... Você não vai achar o... Os quadrinhos... Hoje que a gente tem os fanboys, né? Então, isso é... Isso, isso. Mas no futebol você não vai achar o palmeirense resolvendo pesquisar a história do Corinthians, né? O cara não vai fazer isso. Não, e tem um... Às vezes você vai encontrar um palmeirense que vai tentar dar um outro olhar para a democracia corintiana, digamos assim, apontando certas falhas também no processo. Isso é... Porra, cara, vocês são cientistas, sabe? É... Mas a gente vai ver... Vitão, cara, eu tenho muito que te agradecer por esse papo, eu aprendi bastante e vou deixar um pedido aqui e é para te constranger mesmo, porque daí vai ser na frente de todo mundo, o vídeo vai estar disponível depois. Vamos combinar de você dar um workshop, uma palestra sobre como se trabalhar com história em quadrinho na pesquisa. Vamos combinar isso? Eu sei que você não pode falar não porque você está ao vivo e, enfim, eu não vou editar isso daqui depois, então é para te constranger mesmo. Vamos combinar isso daí para disponibilizar para o pessoal. Maravilha. Quem quiser, então, conhecer o Vitão, entra aí no Instagram dele, ele está sempre postando coisas muito bacanas, principalmente melhores momentos do churrasco de final de semana que ele sempre está colocando. Isso é muito importante, né? Essa eu vou dizer que é a grande contribuição dele nas redes sociais, para a ciência, que é ele postar as fotos do churrasco dele. Mas, em breve, aí vocês vão ver o Vitor mais participou de duas interlocuções com a gente, do Richard Evans e recentemente com a Lynn Hunt, que tem que traduzir isso tudo. E sigam ele e vão atrás do livro dele que é muito bom, recomendo de verdade. Eu não li, mas eu tenho certeza que é muito bom, baseado no artigo dele. E vamos que vamos, tá certo? Vitão, até a próxima, meu velho. Tchau, meu querido. Abraço, pessoal. Até a próxima.